Nos sonhos teus Algo bonito que gostas de ver E quando acordas Esses sonhos queres viver Tão iludido Leva-te a vida a sonhar Com superestrelas Num outro mundo a brilhar Até já pensas Que és-te de cá E tens o mundo a teus pés Louco e perdido No teu caminho Até já não sabes quem és Sabes que é pouco o teu Que a vida leva a passar Acorda-me a alça E deixa lá de sonhar Sabes que é pouco o teu Que a vida leva a passar Acorda-me a alça E deixa lá de sonhar Para e pensa Não queiras ser quem não és Se viver de sonhos Não tens o mundo a teus pés Então amigo Qual é a tua final Qual é a tua final Se viver a vida Constantemente a sonhar Até já pensas Que és-te de cá E tens o mundo a teus pés Louco e perdido No teu caminho Até já não sabes quem és Sabes que é pouco o teu Que a vida leva a passar Acorda-me a alça E deixa lá de sonhar Sabes que é pouco o teu Que a vida leva a passar Acorda-me a alça E deixa lá de sonhar Sabes que é pouco o teu Que a vida leva a passar Acorda-me a alça E deixa lá de sonhar Sabes que é pouco o teu Se a vida leva a passar Acorda-me a alça E deixa lá de sonhar Sabes que é pouco o teu Sabes que é pouco o teu Legenda Adriana Zanotto